Eu tô pras folhas, susco sete, susco, susco sete Sentando e rebolando, tô sentando e rebolando Eu tô pras folhas, susco sete, susco sete, susco sete Que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Piranha da dezessete, vou te passar a visão Piranha aqui tu pega, vou te passar É o DJ ZK3, é o brabo da puta Vem pro baile Is lo DJ And Nii Vizy Saiam da flit que o titanico vai passar Sembolinha Sembolinha Vem me sai, vem me sai te desfazer Que jeito que Hoje eu quero você Vem me sai, vem me sai te desfazer Que jeito que eu me amarro de baixo